Casamento em Canterlot Parte 2 Casamento em Canterlot 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 Twilight sou eu Por favor, tens de acreditar em mim Fui aprisionada como tu A Cadence que te trouxe para aqui era uma impostora História conveniente Luz do sol, luz do sol A Joaninha está a acordar Patos, cascos e toca a abanar Lembras-te de mim? Claro que me lembro Como poderia esquecer de quem mais gostava de cuidar? Temos de sair daqui Nós temos de adater Este dia vai ser perfeito O tipo de dia com que sonhei Os pónens vou-lhe unir Um belo vestido vou vestir O que não sabem é que a todos enganei Este dia ia ser perfeito O tipo de dia com que sonhei Em vez de bolo partilhar E com os meus amigos festejar O meu casamento poderá não acontecer Do vestido não quero saber E o bolo não vou comer Os meus votos serão uma mentira Perguiei o que eu mais quero Viver com ele é o que eu espero Mas isto é tudo uma mentira Não o noivo eu não amo No meu coração Ele nunca me mata E ainda quero que seja meu Tenho de arranjar uma solução E salvar a situação Mas sei que vai ser muito difícil Eu poderei perdê-lo Para quem quer usá-lo Mas eu vou lutar até ao fim No meu noivo vou lutar por ele Após a vida dar Oh, Shining, amor Estarei aí entre eu Chegou o momento final meu Para eu ser a feliz noiva Após o vento não vamos chegar Com a paz ele vai casar O Shining, amor, mais será Meu, só meu Éguas e putros Estamos aqui reunidos hoje Para assistir à união da princesa Mia Mórica Danza E Shining, amor Oh, não vamos conseguir salvá-lo Conseguimos Só temos de encontrar Ali Vocês não vão a lado nenhum Vocês não vão a lado nenhum Com a paz ele vai ser O que eles vão a lado nenhum Até a próxima É que eu posso estar aqui Com a paz ele vai cair